Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames e o que eu estou fazendo aqui? De novo internado em SoulFrame e hoje é um vídeo muito especial porque nós vamos desbloquear ferreiro, vamos desbloquear ancestrais que ainda estão perdidos pelo mundo e mais especial ainda pelo fato de que, é, até conseguimos mais quatro códigos e nós vamos ceder esses códigos para vocês durante a transmissão da estreia, tá? Esse código não fui eu que consegui, tá? Isso aí foi um mimo muito da hora de um maninho que aleatoriamente chegou aqui no canal e colocou no chat, é o GamerMatos8958. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, valeu pela força, tá? Ele simplesmente chegou e jogou lá aleatório, entendeu? Só que eu sei que muita gente lá vai pegar e nem vai acabar jogando. Como eu tenho certeza que aqui, quem está acompanhando aqui comigo, realmente está interessado em jogar, eu peguei os códigos que ele mandou lá para poder estar cedendo esses códigos para vocês que estão acompanhando a estreia durante, né? Durante a transmissão, beleza? Você que está assistindo esse vídeo gravado, putz, é uma pena, você perdeu. Mas se você está aqui comigo agora, assistindo ao vivo a estreia, mano, se liga, fica atento que eu vou soltar as quatro chaves. Se pau, solta até cinco. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Então, vamos lá, cara. Vamos continuar o nosso perrengue aqui, o nosso quebra-palco. Está muito da hora esse jogo, velho. Na moral. Bonecão está brabo, hein? Venha! Receba esse perrengue lindo, maravilhoso. Galera, eu não fui atrás, mas deixa eu já perguntar agora aqui para vocês, caso vocês tenham essa informação, já comenta aqui. Vocês sabem a data que isso aqui vai expirar? Ou é algo, tipo, eterno, mano? A gente vai poder jogar sempre? Toda vez que eu entro nele, tem uma atualização, né? Os caras fazem uma atualização. E só está melhorando, cara. Essa build, ela vai ficar com um tempo indeterminado para a galera ir testando e ele escolhendo o feedback e não vai. Vocês estão sabendo como é que vai funcionar isso aqui? Eu realmente não estou ligado. Manja? Oh, meu irmão. Deixa de ser tretoso que eu estava cantando a musiquinha aqui, viu? Cabeção. Eu já fiz isso aqui um monte de vez, mas não sei. Está aqui de novo desmontado, né? Sei lá. Olha o coelhinho. Deixa o coelhinho. Vamos lá, mano. Eu vou... Opa, tem alguma coisa... Ah, eu acho que isso aqui é boss, hein? Não é não? Eu acho que é boss, mano. Estamos no caminho. Cara, eu queria lembrar como é que foi, mano. Puxar a espada de fogo, tá ligado? Eu só sei que eu fiz isso, mas... Não faço ideia como que eu fiz isso. No último vídeo. Tome esse dano fodidão aí de 1%. Tenta bater em mim, não. Tem... Opa, opa, opa. Uou! Caramba, mano. Que hora que ele fez essa fita aí? Ele mandou um raio em mim que eu nem vi, mano. Cadê o maluco? Já desceu, mano. Foi embora. Ele mandou, tipo, um Jetsuga Tenchou em mim lá que eu nem vi de onde veio, mano. Aí lá, ó. Galera, vocês nem estão olhando para ele. Vocês nem estão ajudando. Ajuda eu batendo sapato. Mais um. Mais um mata ele. Mais um mata ele. Mais um mata ele. Aí, garota. Arrebentou. Mano, eu vou atrás do ferreiro. Todo mundo falou que o ferreiro é cabreiro. E o ferreiro é gente boa. Armas e armaduras legais. Obviamente. É o ferreiro quem dá. Então vamos lá, né? Aquela armadura que nós vimos no último episódio, vocês se lembram? Pô, mano. Se tiver lá para vender, vai ser a primeira que eu vou atrás. Que foi a armadura que a gente ganhou daquele nosso amigo Alce Falante. Que salvamos ele depois de um combate. Pô, foi da hora o episódio passado, hein? Na moral. Eu ouvi um comentário de um maninho falando. Pô, cara. Você nem liberou ainda o ferreiro. Cara, na hora que você liberar e começar a farmar peça para montar as armaduras, você vai ficar doido. Ixi. Então eu acho que eu vou ficar doido. Eu gosto dessas coisas, mano. Roupinhas, essas paradas aí com nós mesmo. Vamos lá. Sucumba. Olha o golpe poderoso. Tem uma coisa aqui? Não. Não. Fica na cabeça, né? Ó, tem uma parada aqui. Mano, eu nem sei se eu estou indo no lugar certo. Nossa, eu já passei, mano. Ô, amigão. Passeando aí? Morra aí também. Ah, dá chutão. Eu também dou chutão. Ó. Sem graça. Sem graça. Onde que é o negócio, velho? Será que é ali mesmo? O pessoal meio que falou a região ali para mim. Vamos ver se é isso mesmo. Galera, esse jogo é exploração, viu? É real, mano. Eu lembro que um cara comentou. Pô, você tem que explorar, cara. Você tem que explorar. Você encontrar os bagulho muito louco. E é verdade, mano. Eu. Eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou até marcar no mapa. É aqui, mano. O bagulho que nós temos que fazer é aqui. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Tocar uma música também? Nem não. Não. É só uma forja vazia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é Perimor, irmão. Mano, só agora que eu percebi que... Apertando o... O chute, né? Eu quebro a... Tome. Eu quebro a defesa, mano. Olha aquela parada ali, ó. O pessoal comentou comigo, eu tenho que levar lá. É isso aí. Tomei. 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 Que deu a dica no último vídeo, hein? É isso mesmo. Tomei. Ó. Eu não vou falar em vídeo... O momento. Eu não vou falar em vídeo. O momento que a chave vai rolar, viu galera? Eu estou aqui acompanhando com vocês no chat. E a hora que achar mais interessante Eu vou tá soltando essas chaves aí Boa Será que eu já mandei uma chave a essa altura? Não mandei uma chave ainda pro chat? Detalhe, a chave eu vou tá jogando no chat, tá? Não me lembro se eu comentei isso, mas é isso Não dá pra correr nem nada Ah, até que dá pra correr um pouquinho Bem pouquinho, mas dá Ó os caras aqui na porta Boa Repito, não sei se vocês já me deram a resposta aí no chat Mas caso não Me falem Vocês sabem a data limite dessa build? Pô mano, vai dar pra jogar Tá dando, né? Pra jogar muito E hoje mais quatro pessoas vão conseguir jogar Galera, é o seguinte Ahn... Pra resgatar a chave, tá? Não é via Steam Via... via nada, tá? Você vai... Você vai... Meu Deus do céu Deixa a mulher falar aqui Ó O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a chave que eu vou distribuir hoje Tá? É uma sequência de três, quatro números E aí você vai ter que entrar no site do jogo E lá escolher a opção Resgatar código Aí vai precisar ter um cadastro, né? Você vai se cadastrar Vai digitar esse código que eu mandei E aí você vai baixar um arquivo É bizarro, mas é real, mano Você vai baixar um arquivo Vai instalar esse arquivo Na segurança O bagulho é bom Não é zoado Não é vírus nem nada E aí você vai jogar Igual eu I am two Valkani Not Kani My father's father Not the greatest steel singer in all the world Olha o sotaque Olha aí Olha aí Olha aí Mas é agora mesmo Eu quero roupinha, moça Você não tá entendendo Você não tá entendendo, moça Eu libertei você por causa de roupinha E onde ela tá? Aqui, ó Ó, tem um brilho aqui É aqui Vamos, minha querida Ressurja É agora, mano Roupinha Finalmente Eu vou tirar essa roupa Vou poder escolher outras mais legais Olá O sotaque dela é russo Fragments Olha aí Olha aí, galera Olha, mano Até o... Olha lá Eu vou poder testar outras armas Não Moleque, olha lá Aquele traje Eita, maluco Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí O que é isso aqui? Ah, não Eu quero Olha aí, escudo Nossa, mano Pô, eu já tenho? O que é isso aqui? Eu vou poder ver Dez horas Pra fabricar Isso mesmo? Tá de zoeira Dez horas Jogo Você tá de zoeira Comigo? Não, não pode ser verdade Uma imagem Hum Eu vou poder ver Dez horas Requer nível 3 De... Olha, mano Essa aqui é uma versão Mais parruda Olha, mano Tenho dois Preciso de mais um fragmento Olha a espada de fogo Meu Deus Eu não sei não, hein Eu acho que ela já tá fazendo A minha... Será que ela já tá fazendo Minhas coisas? Eu não tô sabendo Pera aí Ô, mas dez horas É sacanagem, hein, mulher Viu? Não é por nada, não Dez horas, filha Tomara que não seja Dez horas Do mundo real Ah, mano Pra construir Eu preciso ter Deixa eu ver aqui Eu não sei, cara Qual o botão que manda fazer Tá ligado? Não tem um... Ó, eu tenho item de sobra Pra fazer isso aqui Mas e aí O que eu faço? Como que eu mando ela fazer, mano? Isso que eu não entendi Isso, jogo Dá esse errinho aí Eu adoro quando você Eu adoro quando você Dá esse errinho Não, acho que ela tá fazendo já, né Não sei Tá trabalhando lá Ó, um negocinho aqui Que até agora Eu não sei O que serve Achei que tinha alguma coisa A ver com reverência Com os emotes Mas pelo jeito Não sei Parece que não tem Não sei como isso funciona ainda Se alguém souber Dá um toque Eu vou tentar não ver Eu vou tentar não ver Cara, o bagulho é lotado de armadura, mano. Sério, eu não entendi, galera. Eu não entendi como é que eu faço para ela. Pronto, você vai ver minha piscina. Pronto, eu vou voltar para a terra espalhada. Olha, esses que já estão com um tiquinho aqui, mano. Não seria a armadura que eu já poderia estar usando? Ou nada a ver? Eu não fiz, mas... Eu não fiz muito rápido. Olha, aqui está falando que eu tenho que ter nível 3 de... Bom, sei lá. Agradecimentos e agradecimentos. 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 Tiozão do fogo. Ah, a armadura é dele, ó. Aquela armadura que tem lá para forjar. E aí? Então... Agradecimentos. Agradecimentos. Bom, não sei Não sei o que eu terei de fazer Pra Pra aumentar, né? O meu laço, meu relacionamento Meu, enfim Com ela, né? Mas é isso De alguma forma Eu vou precisar Aumentar o meu laço com ela Nossa ligação Pra ela começar a me dar Umas armaduras mais legais Acho que é isso Sei lá Bom, vamos lá Oh, gigantão Quora lá, meu irmão Mano Vocês viram aquela espada de fogo A hora que eu consegui Aquela espada de fogo, meu irmão Vou ser mais metido que o Kiko Com a bola quadrada dele Vocês vão ver Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL 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 BATEU, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mano, é para quebrar mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vai querer dar chutinho, é? Também dou chutinho. Tome. Tome. Pássaro. Pássaro. Firmou alguém? Olá! Isso aí! Firmou alguém? Firmou alguém? Firmou alguém? Firmou alguém? A hora errada, a hora errada, meu cara. Cadê o outro? O jogo estava falando que tinha dois. Ali! Moaners, o nome do negócio. Nossa, eu não tenho nada. Adoro esse golpe. Tá, com isso eu acho que eu já consigo fácil. Só dar um tiro. Dois tiros. Isso aí. Vai aumentando o XP nosso aí. Nossa, olha onde eu estou, mano. Eu ia lá para baixo. 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 Oh, uma coisa! Oh! 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 Beleza! Então, pelo que eu entendi, galera Lá pelo maluco lá que tava Tava a mina, né? Que é ferreira lá Pô, a gente vai poder usar outros Trajes, mano Perdão, outras armas Cara, essas nuvens, mano Eu não sei, mano, eu fico olhando pra esse jogo aqui Parece que eu tô dentro de um sonho, tá ligado? É a impressão que passa, mano Olha esse céu, mano Essas nuvens Cara, olha aquela lua É, é um bagulho sobrenatural E as nuvens ficam se movendo todas Olha lá, ó Lindo, cara Lindo, lindo, lindo Olha lá, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caraca, mano. Ah, safado. Nossa, nossa, nossa. Os cara aqui são braVO, mano. Que isso? Que isso? Isso aqui é segunda fase, né? Olha que cenário totalmente diferente, cara Irmão, que lugar é esse que nós chegamos? Opa, o que é isso aqui? O que é isso, mano? Cara, inimigo novo, meu Deus O que é isso? Rapaz, que doido É umas almas que se apoderam de uns cascos Olha lá Pera aí, eu tô fazendo alguma coisa errada, mano Como é que eu mato isso, cara? Ah, mano Entendi Que louco Eu tenho que sugar a alma deles, mano Quer ver? Olha lá, ó Vou dar uma porrada nesse maluco aqui, ó A alminha dele vai cair Aí eu seguro o bagulho, ó E puxo a alma pra mim, ó Olha que negócio doido Antes que a alminha encarna em outro corpo de madeira, ó Essas armaduras de madeira Com salto alto Que louco Interessante Eles lutam entre si Viu? Ninguém gosta de vocês, viu? Nem de você, tiozão Ah lá, eu bato na casquinha Quando a casquinha sai fora, eu puxo a alminha Olha Ah, legal Jogão, hein, galera Jogão E você, você faz o que? Bom Se eu posso te atingir Você é amigo Você não é Jogão, mano Olha o tamanho dessa build, pessoal Meu Deus, cara Jogão, mano Oh, louco Oh, louco, louco Boa, passarinho Dá nele Meu Deus do céu Cara, o tiozão bate muito Que doideira, hein Maluco Que interessante, cara Que doideira, 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 cara Home Fique Jogão Chua Que doideira, cara Oh mano, eu já não tinha detonado você, cara É um negócio encarnado que fica voltando, mano Não, leva pro começo da fase, óbvio É um atalho Sim, mano, cada vez que eu venho pra cá, uns bagulho ressurgem Os bagulhos usando os trem de madeira, Ranger Deixa eu ver, você vai pra onde? Mesmo lugar, começo da fase Podia ter mais um boss, né? Boss que eu digo, boss de história, mancha Igual o que a gente enfrentou da última vez Cara, o que eu tô fazendo? Oh Eu não sei o que eu fiz, mas esses caras não gostaram não Fiz alguma coisa com esse cabrito aqui que eles não gostaram não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que aqui era só isso? Deitar o cabrito ali? Isso aqui está com cara de que tem mais um ou dois lugares, que tem mais dois cabritos para deitar também. Sei lá. Por que você tem que tocar para você aqui? Deixa eu ver. Olha, o lugar é enorme, mano. Que louco. Só queria ver se tem alguma coisa aqui para mim. Você encontrou alguma coisa, não é? Eu vou tentar não ver se tornou. É, mano, eu não entendi essa parada aqui ainda. Ó, tem uns bagulho que ela poderia fazer já, manja. Ô, pera aí. Pode ser que ela já tenha feito? E eu tenho que trocar aqui? Não. Ah, que raiva, mano. Ah, que raiva, mano. Será que por aqui tem outro cabrito, mano? E eu não vi. Todos os atalhos levam para aquele mesmo lugar. Ah, que raiva. Ah, que raiva. É. Tchau. Olha bem. Ó, aqui a gente não explorou. Vamos lá. Não tem nada, mano. Opa, pra cá não exploramos. Vai que tem cabrito. Perdão, galera, desculpa. Porra, aqui eu saio, mano. Ô, mas peraí. Tá pega. Que lugar é esse? Olha aqui, galera. Saímos em outro lugar muito louco. Meu Deus do céu. Olha onde a gente tá aqui. E essa voz que falou com a gente, mano. Cara, a gente tá avançando demais. Quando eles se juntam. Não, eu vejo. Que pega é essa, mano? Que lugar é esse, mano? Cara, eu tô apaixonado por esse jogo. Velho, eu achei que nós tínhamos basicamente feito tudo, terminado tudo. Que terminado o quê? O que é isso? Um ratinho, mano. É nóis, ratinho. Ai, safado. O que é isso? Não entendi, o passarinho quer que eu faça alguma coisa aqui? Não entendi, não entendi, não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. O passarinho está doido, mano. Olha o ratinho, é para seguir o ratinho. É para seguir o ratinho, é isso? Oi, ratinho. Olha lá, mano. Ok. Oi. É isso mesmo, ó. Olha lá. Maluco, onde a gente está, galera? A build não acaba, que delícia, velho. Vou tocar. Tchau. 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 não sei persiga o bichinho eu persegui mas aí ele sumiu o caminho continua mas aqui está fechado paredes invisíveis me impedem de seguir mas realmente tem alguma coisa não sei pediu para perseguir o bichinho eu persegui mas não rolou o que é isso cara que lugar é esse onde estamos uma parede invisível e aí galera pelo jeito é lá mesmo olha lá persiga o rato jogo me ensina o que você quer que eu faça às vezes é uma coisa tão besta e eu estou aqui me matando mas não sei mandar uma bomba alguém do chat sabe o caminho o que tem que fazer aqui o que é isso que é isso meu Deus do nada que susto mano o que é isso Meu Deus do céu O cara é... Meu pai Ai, eu queria um boss Toma aí agora o boss Caraca, veio Olha os espíritos ajudando Boa, espírito Nossa, os espíritos ajudando Vocês estão me ajudando? Vocês estão me ajudando? Nada Mas eles ajudaram Rapaz Mas eles me ajudaram Contra o boss Cara, que susto que eu levei na hora que o boss apareceu Mas ele não morreu, cara Não, ele não morreu Imagina, ele não morreu, não Mas por que ele sumiu? Eu não sei quem são os bichinhos Mas salvou Que doideira, galera Um castelo Meu Deus, onde eu estou? Ah, a parede invisível Não A galera criticando o Kong Por causa da parede invisível Aqui, ela é a parede invisível Viu, galera? Dá pra ver Cara, e o mapa está escondendo nós Então eu acho que de alguma forma Cara, eu acho que a gente consegue explorar tudo Aquele boss me assustou Mano, o bicho é bravo Ah, não Jogo Parede invisível Ah, não Dá pra explorar, não, galera Ah, não Tô achando que a gente entrou em alguma quest Que não deveria ter entrado Tudo está proibido Ah, não Ah, não Claro Claro, parede invisível Claro, parede invisível Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Cadê? Cadê? Ah, não Pare de me assustar, cara Ah, não Ah, não O fato de isso aqui está fechado Desisto. Não é para vir aqui não. Pô, que triste. Estava tão feliz com o lugar novo que a gente achou, velho. Algo tão enigmático. Terminou em nada. Não dá para ousar. Vamos boar então. Vamos lá. 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 Deixa eu ver se eu acho alguma informação, peraí. Tô vendo aqui, galera, ver se tem alguma resposta para isso. O que a gente tá fazendo? Se aparece em algum lugar alguma resposta. E tem uma galera com umas armaduras muito loucas já. Ó, tô vendo um vídeo aqui. O cara... Liberou o ratinho. Mesma coisa que nós fizemos. Aí ele foi lá, tocou a música. Ah, mano, tá bugado, galera, o meu. Ou tá bugado, ou tem alguma coisa que eu não tô fazendo, mano. Porque é o seguinte... O cara tocou música, velho. O cara tocou outra música. E a pedra que tava lá no meio do caminho subiu. Ó, ele fez tudo o que a gente fez. Igualzinho, mano. E aí, quando ele... Ah, não acredito, velho. Aquilo ali já é meio que o fim da dungeon, cara. Peraí. Ó, o cara foi pro bagulho. Entrou lá. Fez a mesma coisa que nós. Não sei. E todo vídeo que eu olho, mano, eu vejo a galera... Olha, mano. O problema agora... É que eu tô preso. Tô preso nesse mundo doido, moribundo aqui. Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia. O cara veio... O cara fez exatamente o que a gente fez, mano. No vídeo que eu acabei de ver. Ele foi lá em cima. Ele liberou o ratinho. Deixa eu dar uma olhada. Vai que tem outro ratinho. Ó, ele fez isso aqui. Ele liberou o ratinho. Aí ele pôs o passarinho pra trabalhar. E o passarinho levou ele... Pro mesmo lugar... Que nós estamos indo. Eu vou reiniciar, mano. Vai que é um BO, né? Um bug, sei lá. Só que detalhe. A música que o maluco toca aqui não é a mesma que eu toco, não, mano. Ele toca algo completamente diferente, mas que o jogo ensina, mano. E aí, no que ele toca, o bagulho levanta, mano. Não, tem alguma coisa errada aqui, velho. Não, eu tô fazendo alguma coisa errada. Sei lá, mano. Vamos sair desse mundo aqui que a gente tá travado aí, né? Não consegue sair de jeito nenhum. Vamos lá. Opa. Opa. Ah, você tá me zoando que a gente tá no mesmo lugar. Galera, fedeu. Fedeu, tipo, grandão. Agora a gente só desperta aqui dentro. Cara, não sei. Pô, mano. Era pra abrir a porta aqui, velho. Olha o rato. Olha o rato. Ó, o rato apareceu de novo. Vai que agora destrava. Sei lá. Vai, ratinho. Eu confio no ser. Vambora. Confio num rato é foda, mas vamos lá. Mano, eu acho que eu tô com um drift no meu controle, mano. Vocês viram que toda hora a câmera fica fazendo assim, ó. Vindo pro lado. Sei lá, hein, mano. Vai que agora. Amém. 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 Sobe, pedra. Ferrou, galera. Não sei. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Vou olhar mais vídeo. Vamos ver. Caramba, mano. A pedra abre para o cara, velho. Deixa eu ver o som que ele toca aqui. É uma música completamente diferente. Não sei. Talvez eu tenha que encontrar outras músicas. Sei lá. Olha lá. Eu acho que estou com drift. Está vendo? Meu controle está solto, galera. Eu não estou mexendo nele. Ele está solto. E olha aí como fica. Está vendo? Puxando para o lado. Não sei. Eu vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Não vou nem desconectar. Vou fechar, mano. Eu vou fechar o bagulho porque não é possível, mano. Se a gente não sair disso, acabou, galera. Paramos aqui. Travamos. Pode ser que alguém já esteja comentando no chat para mim esse momento, explicando o que eu tenho que fazer e depois eu volto. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Ferrou. É lá mesmo, mano, ainda. Olha lá. Ferrou, galera. Deu ruim. Não sei o que fazer. Como resetar. Não sei. Era para, de alguma forma, eu conseguir sair daqui, cara. Mas o jogo não me permite sair, mano. Não sei. Será que eu tenho que atingir esse bagulho? Eu tenho que atingir esse bagulho. 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 Para vocês. Vamos lá.